Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Ryuk e hoje eu trago a vocês, é isso mesmo, ATT LADMO dia 24 de maio de 2023, então vamos começar. E galera, já sabe né, 50% de desconto no Crawl Shop, é isso mesmo, Cash Shop aí com 50% de desconto, rapaz, tinha gente, mas tinha uma torcida do Flamengo esperando aqui essa brincadeira. E eu que não sou bobo nem nada, né, pra todo mundo aí que é endgame, vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora, vai por mim. E você aí, é isso mesmo, você aí que não é inscrito no canal, se inscreve aí por favor, deixa o like aí também que não custa nada e você já sabe, quer aprender a fazer teras da melhor forma possível, o projeto T, o link tá na descrição e adquire Crawl com os melhores preços do mercado, é claro que é na Rei dos Coins, o link tá na descrição, se você não sabe botar, tem um vídeo ao lado do link explicando tudo pra você se vale a pena e como botar, tá? Então vai lá e garanta já os seus crowns. Bom, Cash Shop tá todo com sua independente de desconto, galera, porém tem alguns itens que não vão estar com desconto, obviamente, os bilhetes de invocação não tem desconto, infelizmente... Nossa Senhora, eu seria uma pessoa muito feliz com um bilhete de invocação com desconto, muita gente iria sair tacando cash quando o dólar ficasse barato e ficar esperando essa brincadeira aqui ficar com desconto, né, vamos concordar. Alguns pacotes, obviamente, também não tem desconto e os itens postos no jogo dois meses antes também não tem desconto, logo, item de montaria dos demons novos não tem desconto também. E nem os eggs dele, por exemplo, aqui ó, jogo do Skook Knight, jogo do Deadly Xmon também não tem desconto, porém o resto todo tem desconto, então é a hora, se você quer gastar crown aí, essa é a hora. Agora, eu pessoalmente vou fazer isso aqui, ó, cara, quem é endgame não tem jeito, já vem logo aqui, ó, ó, ouro, isso aqui, ó, encher o rabo de recharge energy. Ryuk, por quê? Porque eu não fico comprando pack de roupa até porque eu só uso três partes da roupa, correto? Eu não fico gastando crown com isso. Então é mais fácil eu comprar recharge energy quando eu tiver em 50%, então quando chega em 50%, eu venho e faço isso aqui, ó, compro logo para uns 4, 5 meses aí de recarga. Dá uns 4 meses de recarga aí, mais ou menos. Aí eu compro logo um monte, né, compro até Deus desejar, aí eu fico com uns 400 e dá para eu recarregar por 4 meses aí, sem encher a minha cabeça, entendeu? Então, o macete é esse. O que o pessoal ganha de game, só vem aqui, ó, idale, idale, idale. Aí. Mais um. E aí, rapaz, eu ia comprar até mais, vou ser sincero, ia comprar até mais, porém, é isso mesmo, né, 100, 200, 300, 400, mas já comprei bastante, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que tá com desconto também e vou comprar meus skill tamers de dano que tinha acabado, né? Como eu sou hitter, tinha acabado meus skills, eu tava ficando um pouco chateado. Aí eu ia comprar, mas na hora que eu fui comprar, o que aconteceu? O desconto, eu falei, opa, calma aí, não, não vou comprar, né, vou esperar. Então eu já vou ver quem aqui comprou meus skills de 30 dias, pro meu, pra dar mais dano, né, aqui, cadê meu tai? Tai. Também aqui, também no tai. E também já vamos ali ir comprar um pouquinho mais de bateria, legal? Mais bateria, isso mesmo. Encheu o cu de bateria, isso aí. Pronto, sobrou 4 kraus pra contar a história e tá todo mundo feliz. Prontinho. Então tá aí, ó, a gente comprei 420 baterias. Isso aqui é até interessante, galera, por quê? Eu acabei de gastar 25 kraus pra comprar 50. Normalmente isso aqui custa 800M. Traduzindo, custa mais ou menos em torno do preço de 1 kraal. Se eu botar pra vender a 800M, eu vou ter um lucro alto. Se vender. Óbvio que no momento do evento ele não vai vender muito por esse valor. Isso é meio óbvio, né? Mas, entretanto, todavia, caso você queira ganhar dinheiros, é um item que eu recomendo você comprar pra você revender depois que acabar o evento. Enche o rabo dele e bota no seu shopping por 800M. Até 700M você vai vender muito bem. Não vai ser o dobro, mas vai ser quase o dobro. E você vai vender muito bem, vai valorizar o seu kraal. Então, não vou ficar ensinando mais, já sabe. Quer saber mais? Projeto T, tem isso e muito mais. Lá em cena, vai ter que você fazer dinheiros no jogo. E sim, só teve isso. Ah, e deixando claro pra vocês, estou deixando pronta já o vídeo da videoaula ensinando como é que funciona o sistema do óculos, tá? Ensinando pra vocês como é que funciona o sistema do óculos. Nem eu sabia, vou ser sincero. Esperei chegar no lado de M.O. primeiro pra ver como é que funcionava. Agora eu já sei como é que funciona. Então, vou estar ensinando pra vocês. Eu tava testando ontem mesmo aqui, ó. Pra vocês verem aqui. Eu tava testando ontem pra ver como é que funciona. Eu não tava fazendo antes. Mas agora eu já sei como é que funciona. Bom, se dá pra dizer, o sistema é primo desse aqui, ó. Desse demônio aqui. Que isso aqui é um demônio, né? Isso aqui não é filho de Deus, não. Isso aqui é um demônio encarnado em item. Enfim. Pra eu que não tenho sorte, isso aqui é o demônio. Faz parte. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Foi básico, foi rápido. Mas, tô voltando aí com a rotina de vídeo aí pra vocês. Então, amanhã já sai aí o vídeo óculos pra vocês. Beleza? Tamo junto. Deixa o like. Falou. Valeu. E até... Até mais.